Muito bem, um mês depois que eu recebi aqui o DJI Flip, quais são as minhas conclusões sobre ele? Vou dar aqui uma ideia da minha cabeça do que eu acho desse drone neste vídeo, né pessoal? Mas eu quero primeiro agradecer o pessoal aqui da DroneE que me forneceu esses drones todos aqui para eu poder criar conteúdo para vocês e não só, claro, né? Mas é isso, então vamos saber passado o mês o que eu acho desse drone. DJI Flip. Então, bora lá! Se você já é membro do canal, inscrito, muito obrigado galera, mas não esqueço de já deixar aqui o like se você aqui está me visitando aqui recorrentemente aqui no canal, então você já sabe como que é meu conteúdo já dá o like para não esquecer porque eu mesmo esqueço de vez em quando, eu sigo vários canais aí estou assistindo aqui, agora de vez em quando eu esqueço de dar o like, vergonhoso, né? Então, estou aqui só lembrando vocês. Se você é novo, caiu agora aqui de paraquedas no meu canal para saber um pouquinho sobre drones fique sabendo que eu sou o Rogério Queiroz, sou da Curso Drone, tenho conteúdo de drones, falo muito sobre drones aqui não só, tem outros canais também, mas, então assista o vídeo, se você curtir esse vídeo e esse conteúdo assista outros, mas não deixe de se inscrever, mas deixa o like também, então bora lá conhecer esse drone aqui falar, conhecer não, falar um pouco sobre o DJI, porque conhecer está aqui neste card é só você clicar nele e vá lá conhecer um pouco sobre esse drone aqui caso contrário, fique por aqui e vamos em frente, bora lá! feio, né? Era assim que era chamado, estranho AT&T do Star Wars deram tudo quanto é nome para esse cara, cadeira de rodas chamaram, sei lá, deram o nome de roda gigante já chamaram de tudo esse dronezinho e realmente, quando eu vi esse drone pela primeira vez, achei ele feio, feio, feio mas, quer saber? eu também achava o Mini 4 Pro feio achava o Mini 3 feio e a gente, quando a gente começa a trabalhar com os drones, brincar com eles, voar a gente vai começando a ganhar simpatia por eles e hoje, eu acho esse drone muito bem resolvido e até gosto demais do desenho dele me acostumei demais com esse drone e já gosto dele, gosto mesmo mas vamos tentar entender aqui a questão do seu posicionamento porque é a pergunta recorrente Rogério, entre este cara aqui e o Mini 4 Pro entre este cara e o Mini 3 Pro Mini 3, ou então este aqui, que é o Neo qual é o drone adequado? este ou este? o 4 ou este aqui? então, primeiro, deixa eu tentar fazer aqui vamos falar um pouco sobre o posicionamento dos drones vamos lá o Mini 4 Pro, por exemplo ele é um drone estabilizado para fazer aquelas imagens externas bucólicas do alto, de distante cenas orbitais e cenas bacanas bem cinematográfico tem uma câmera excelente um drone muito bom dá para fazer grandes coisas com ele muitos trabalhos tem muita gente ganhando dinheiro com o Mini 4 Pro depois, acima dele nós temos lá o Air 3S o Air 3, né? o Air 3S não é melhor porque já tem o sensor de uma polegada a câmera de uma polegada o que melhora bastante a qualidade de suas imagens um outro drone maravilhoso suporta bastante vento um drone robusto voa gostoso faz imagens incríveis tem uma câmera tele de 3x ótico o que é muito bom quando você coloca mais 3x digitais vai para 9x de zoom o que dá para fazer cenas incríveis como um parallax horizontal e outras coisas assim que dá um visual muito bacana então nós temos dois drones aqui como exemplo como drones estabilizados abaixo dele quem que nós temos? exatamente esses dois meninos aqui não é abaixo é com outro propósito aquele voo mais imersivo mais atrevido que você entra numa casa num evento numa loja você cria produtos ou você cria imagens que você está navegando atrevidamente em lugares que você normalmente não levaria esses outros drones Mini 4 e o Air 3S então está aí digamos assim que o Mini 4 se complementaria em trabalhos com o Niu portanto o Mini 4 para você fazer as aéreas mais cinematográficas mais bucólicas mais bonitas e o Niu para fazer as mais atrevidas o FPV fazendo curva entrando nos ambientes passando perto da galera coisa e tal então aí o Niu seria isso então eu diria que praticamente se você quiser assim um completa o outro então digamos assim que o Niu completa o Mini 4 e o Mini 4 completa o Niu um faz o trabalho com o outro não faz tão bem dá para fazer muita coisa com o Niu como daria também para jogar o Mini 4 Pro dentro do imóvel dá mas o risco é maior deste lado temos aqui o Avata 2 que tem exatamente esse mesmo propósito esse mesmo casamento para quem tem o Air 3 para um nível superior um drone maior mais robusto melhores câmeras melhores imagens etc etc mas rapidinho pessoal antes de a gente continuar aqui não esqueça de dar um like aqui também pessoal e quando der o like possivelmente vai aparecer uma coisa chamada High Par para você se aparecer clica nele para rankear melhor aqui o meu canal tá bem? bora lá então digamos assim que o Niu está para o Mini 4 Pro como o Avata 2 está para o Air 3 sim e o Flip a ideia não é falar do Flip pois é eu acho que o Flip quase quase que entra em dois mundos ao mesmo tempo o do drone um pouco mais atrevido onde você pode jogar dentro de de uma casa né um pouco mais próximo de pessoas até porque ele é mais protegido coisa e tal apesar de ele não ter pelo menos até esta data estamos no finalzinho de fevereiro de 2025 não tem o uso né não está liberado o uso do Goggles nele quem sabe liberam quando liberar aí vai ser outro universo mas também dá para fazer com esse drone aqui voos mais estabilizados até porque ele tem um gimbal com estabilização mecânica de três eixos então você consegue fazer realmente cenas cinematográficas ah ele sofre com o vento sofre um pouquinho né já fiz vários vídeos com ele voando aliás tem esse videozinho deixa eu mostrar aqui para vocês eu voando com ele no vento ele sofreu um pouquinho sofreu mas ele se aguentou então e a estabilização da imagem ficou perfeita então cara de boa dá para voar com esse cara se estiver voando ventando muito 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 realmente este cara fica comprometido aí vai para o para o Mini 4 né ou vai logo aqui para o Air 3S Air 3 que são drones que realmente ou até o Air 2 Air 2S que são maravilhosos né que aguentam um pouco mais de vento um pouco não bastante mais de vento né então assim eu acho que esse drone na minha opinião passado o mês usando com ele eu estou bastante encantado com ele a qualidade de imagem que essa camerazinha é capaz de dar é muito boa eu posso estar enganado posso estar enganado mas eu acho que eu voando com o Mini 4 Pro eu voando com esse cara me deu a sensação volto a dizer eu posso estar enganado mas me deu a sensação que esta o algoritmo o tratamento de imagem o processamento de imagem desse cara está um pouquinho melhor do que o Mini 4 Pro mas eu posso estar enganado mas eu tive essa sensação de umas cores mais bonitas mais vivas né tem melhores recursos me deu essa sensação mas eu posso estar enganado mas claro que ele é inferior que o Air 3S né porque o Air 3S já estamos falando de uma polegada que é 0,7 polegada né mas é um cara muito bom essa coisa dele dobrar do jeito que ele dobra cara eu gostei tá a proteção do gimbal é bem boa eu ainda uso a borrachinha que veio nele aqui dizem que é para jogar fora no manual está dizendo que é para descartar mas eu estou preservando né mas é essa coisa de você abrir né vou abrir aqui na hora que eu abro aqui ó ele automaticamente já liga ligou né num dado momento muita gente criticou isso mas nem sempre que eu quero abrir eu quero porque está sem memória nem sempre que eu quero abrir é porque eu quero voar mas na maioria das vezes sim entendeu e quando você fecha ele fechou fechou pronto aí disse foi assim a estereonave vai se desligar daqui a 5 segundos a menos que você aperte qualquer botãozinho para né qualquer botão aqui para anular esse desligamento que sem querer eu fiz na hora eu meti a mão aqui ele acabou anulando o desligamento então são recursos isso dá para mexer no aplicativo você pode querer ou não querer esse recurso né então eu acho sinceramente que eu acabei gostando disso cara o voo dele é bom então eu acho que é um drone que daria daria principalmente se no futuro próximo liberar o uso do goggles para esse para esse drone ele facilmente vai substituir esse casal aqui de new junto mini 4 pro mini 3 pro mini 3 enfim substituir esse conjunto então você tem num único drone tudo que você poderia fazer com esse drone tá certo que isto aqui na minha opinião também é maravilhoso cara faltou um pouquinho de câmera uma camerazinha um pouquinho melhor ou um algoritmo melhor uma abertura maior nem às vezes nem a câmera porque essa camerazinha já vinha sendo usada em drones anteriores mas de repente uma aberturazinha maior enfim ele tem uns probleminhas quando voa no escuro ele fica meio doidão mas de qualquer forma é um drone muito atrevido você consegue fazer coisas incríveis até acho que dá pra fazer mais coisas incríveis do que faria com este aqui este é um drone mais pesado me dá a sensação me dá um pouco mais de medo de fazer certos atrevimentos esse aqui quer saber eu já faço sem medo porque se bater entendeu pega levanta de novo e segue vida porque ele é muito muito robusto eu tenho já sofrido alguns acidentes recentemente eu bati numa cerca dentro de uma fazenda quis passar entre as tábuas assim na madeira passar aqui no meio mas eu vim chutada esse pote apontando pro meio eu errei e pau bateu liguei de novo levantou voa e tá aqui então é um dronezinho bastante robusto gosto gosto demais dele mas esse cara pode substituir uma vez que ele venha a funcionar com o Google então é isso então pra já é isso tem um pouquinho memória interna dá pra você colocar memória externa que nesse aqui não dá então já vê que ele é meio parecido com o Mini 4 tem essa mesma capacidade tem as elhas protegidas como tem esse menino aqui tem os sistemas de voos automatizados autônomos digamos assim que você nem precisa de um controle remoto pra fazer que são aqueles voos automatizados quer ver? ó que são esses botãozinhos quer ver? você pode fazer alguns voos automatizados sem sequer necessidade de controle remoto mas dá pra operar ele este sem controle desse jeito com apenas o DJI Fly nos seus smartphones apenas e fala pro bluetooth claro que vai limitar muito o alcance fala pro bluetooth vai limitar muito o alcance 50 metros no máximo mas pra fazer aquelas coisas aqui perto show de bola e usar um controle sem tela controle com tela então dá pra brincar bastante só falta o Goggles e o Motion 3 e o FPV controller tendo isso esse drone vai ser bem completo bastante completo já voei com ele dentro de casa ele se sai um pouco melhor do que esse como ele tem um sensor de anticolisão ele enxerga melhor o ambiente e acaba voando melhor então é isso e essa é a minha opinião eu acho que esse drone aqui é bem legal bem top então de novo agradecendo a galera aí da Drone X que me mandou esse drone faz um mês que ele tá comigo eu tô voando com ele brincando com ele fazendo testes dando curso com ele e eu tô bastante satisfeito no começo falei cara esse drone não vai dar não vai dar certo mas tirando só a questão do vento forte o resto ele é top eu gostei demais é questão de acostumar ficou logo de cara que é um drone que está entre os meus preferidos e na minha opinião dos drones consumer de entrada digamos assim é o mais versátil que nós temos hoje é o mais versátil se esse cara recebeu Goggles aí eu acho que não vai ter pra ninguém não só que aí a própria DJI vai estar destruindo esse cara aqui então talvez por isso que ele tá aí segurando um pouco a onda bom o que você acha? não esqueça tá aqui um um alô pro pessoal tá lá um alô fala com o pessoal aqui da Drone Air Daniel, vocês tem esse drone aí? tem fala com a galera lá que a galera tem esses drones todos outros drones linha Enterprise tem tudo e logo logo vou ter muito mais novidades sobre a Drone Air aqui no canal pra falar pra vocês tá bem pessoal? isso aí espero que vocês tenham gostado desse vídeo foi curto rapidinho só pra falar a minha opinião sobre esse drone é isso aí bora voar que é bom demais fui!